Olá gente, mais um pequeno vídeo. Aqui eu estou fazendo esse vídeo para poder comprovar o outro vídeo que eu fiz, porque eu fiz um vídeo falando sobre leite de rosas, leite de rosas também com bicarbonato, que tiravam manchas da pele e eu estava com manchas nessa região muito forte, muito escura, aqui também. Então eu fiz um teste logo no começo e graças a Deus eu pude observar, não sei se vocês vão conseguir observar, tá? Que a minha câmera não é muito boa, frontal e somente passando o leite de rosas uma vez por semana, você consegue tirar as manchas escuras que ficam com a idade, né? E porque você pega muito sol sem protetor solar. Então, ou quem não gosta de usar o bicarbonato de sódio, pode usar também só o leite de rosas ou leite de colônia. Então eu aqui mais uma vez vou demonstrar, mostrei a vocês, ó, tá vendo? Aqui ainda tem um pouquinho de manchinha, ó, escura, mas isso aqui tudo meu tava escuro. Eu vou ver se consigo colocar o antes e o depois, porque eu ainda não aprendi muito bem a mexer, gente, com câmera não, tá? Então, é só você fazer nesse, ó, que movimento, tá? Mais nada, não vai botar nos olhos, aqui no local da mancha, só fazer com essa linhagem, não vai fazer nada pra poder arrear tua pele. Vai sair sujeira, então, ó, pra cá, uns faz pra cá, outros fazem pra cá, tá? Mas eu acho mais correta pra cá, porque se você ficar esticando pra cá, vai te dar pé de galinha, né? E aqui, ó, nessa direção aqui, também volta da boca. André, também volta. Vocês veem que aqui tem a parte escura, que às vezes escurece, porque a gente limpa, tira o buço, não é isso? Limpa, tira não, né? Limpa. Então você faz ou movimentos circulares ou assim, mas nada com brutalidade, gente. Basta você passar uma vez por semana que sai. Eu, graças a Deus, eu tava muito triste com a minha face, porque tava com manchas. Então eu resolvi fazer o teste, fiz ano passado, o vídeo, vou colocar lado a lado, pra que vocês possam ver, olha, o algodão saiu sujo, vai sair sujo. E da mesma forma, é o nosso pescoço, a nossa axila, tá? Também. Só com o leite de rosa, André, é só. Ó, você só não pode fazer pra cima, tá, gente? Porque pra cima você vai levar sangue pro seu cérebro, pode ter algum... criar algum... algum... é... acidente vascular cerebral, com certeza, tá? Então vocês puxem aqui assim, ó. Vocês vão limpar pra baixo. Nada com muita força, porque nós sabemos que nós temos veias importantíssimas aqui. Então, aqui você vai puxar pra baixo, ó. E você pode fazer aqui, até nessa parte do peito. Olha que imundice. Pra vocês perceberem. Então, isso mantém limpo, né? Todo homem gosta de ver a nuca da mulher aqui, tudo bonitinho, tudo limpinho. Então, eu tô mostrando a vocês o teste que eu fiz ano passado, tá? E graças a Deus resolveu. Não sei se vocês estão... estão vendo direito, tá? Eu vou ver se dou um jeito de virar a câmera aqui, pra que vocês possam ver melhor. Eu não vou ver, mas vocês vão me ver. Só um momento. Então, gente, olha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo bem direitinho. Isso aqui, ó. E ainda tá um pouquinho escuro, mas aqui e aqui, clareou tudo, tá? E assim, se você for mantendo e fazendo, você não vai precisar gastar dinheiro com dematologista, com... com... Raio laser, com... com esteticista. Ainda mais com esse perigo todo que tá acontecendo por aí. Então, gente, coisa que você tem em casa, tá? Leite de rosas ou leite de colônia, mas eu dou preferência a leite de rosas, tá? Eu gosto muito do perfume. Também, pra limpar a axila, limpar a virilha, tá bom? E aqui, o pescoço, tá? Mas não esqueçam, não façam daqui pra cá. E sim, daqui pra cá. Certo? Então, um beijo enorme pra vocês.